Ouvir aí, beleza com vocês? Bora almoçar mais rio, bora! Olha aí, olha, arrozinho aqui é coisa boa, né galera? Olha aí, vamos lá, vamos lá! Não sei onde é que tá com o mar de ouro, né? Foi buscar a água dela. Foi buscar a água? Foi. Só sei se sobrar ela, como se não sobrar ela... Já tô chegando já! A água tá pra arrombar aqui, mãe? Pra arrombar... Ei, e mudou de vestido, olha! Fui se arrombar. É o escarguinha dela. Coisa boa! Vai deixar pra mim, não? Não sobrar você, como se não sobrar... Ai, coisa boa, não é? Eita! Hoje eu vou botar pras duas bandas... Ai, que coisa gostosa! Ei, quem quiser comer, chega com o papel! Ai, mãe! Quer comer, chega com o papel! E eu vou ver que se não tá com sozinho, deixa nem cairinho. E eu tô trouvendo aí. Chama na moeda, negado. Vamos embora pra frente aí. Vai pra frente que o negócio é maior do que pão com ovo frito. E eu vou botar pra arrombar nessa porra. Eita! Que ela botou meio quilo de arroz! Eu tô com fome hoje, hoje eu tô com fome. Olha aí, negado, olha aí, negado. Deixa eu apertar pra rir, olha. Olha o tamanho. Chama! A carninha aqui, ó. O subuco, não, é... Não sei nem que carninha é essa daqui. Longo. Você não repara as mãos, não, negado. Que eu tava trabalhando, tava pintando. Eu tava costurando. Tava dormindo, né? Olha lá, eu falei, meu filho, dormindo de manhã. Hoje eu vou botar pra... Arrombar. Pra arrombar as bandas, ó. Por que tu não tá dizendo mas botando pra arrombar? Nem o que tu diz, mãe. Tu tá com medo do povo? Não é, eu tô com medo de ninguém, não. Olha, negado, chega perto aqui pra tu ver o tamanho do prato aqui, olha. É? Olha. Isso aqui não é fake news, não, viu? É de verdade mesmo. Bora, tomado. Vambora por aqui. Hum, hum. Eu tô comendo de bagado. Hoje eu vou botar hoje é pra arrombar, viu? Ah! Tu vai pra o quê? Hoje eu vou botar é pra arrombar. Nessa porra. Hoje eu vou botar pra arrombar nessa porra. Quando eu parar aqui reparar, eu tô comendo a minha custa. Só a tua? E a do meu cunhado. A do meu gelo. Ah, bota é pra arrombar nessa porra. Bota pra arrombar tudo. Olha, negado, olha. Tá mandando a moeda. Coisa boa. Hoje eu vou comer só esse porquinho porque... Olha a altura do prato da mamãe também se estica, viu? Eu tô com fome, eu tenho comida... Mentira! Você comeu pão com requeijão. Ah, o pãozinho desse tamanho, não cabe nem um buraco de um dente. Não encerra por mim, não. Não encerra por mim, não, velho. Ah, eu mesmo, não. Quando os pés do homem, trabalhador... Tô tentando tomar banho, ó. Vai voltar a arrombar. A mãe doida pra comer do teu tanto. Chega sem, né? Coisa de louro. Tá pra comer umas duas semanas, não dá, ligado? Olha. Coisa boa. Meu Deus, meu Deus, só dá pro almoço mesmo. A mãe come o normal, né, mãe? Comendo de gato, ué. Ela já está treinando pra quando for convidada pra almoçar no restaurante. Não quer deixar muito comer. Você foi convidada o quê? Você foi convidada onde, mãe? Tá bem com o gato. Tá brigando, gato. Vai comer os gatos, né, gato? Não, tem que comer ali pra tudinho, mas é porque eles não querem comer unido? É, isso é desbriga. Gatinho onde pariu? Três gatos. Quem quiser gato, viu, gente? Tô doando. Tem uma coisa, tem um rebanho da peste aqui, viu? E é tudo dos vizinhos. Aí dão de comer, dão não, eu. Quem? Eu que dou. Quando eu tô cortando o frango, eu dou, é muito. Sem cortar, aperte, dão e enche o burro. Deixa, naninho, os bichinhos comê. Olha, bichinho que pariu, tá com fome. Essa cinza pariu ontem. Três gatinhos. Nani! Bichinho tá com fome. Come, que fome. E aí, ela vai criar os filhos dela. Tu pegou meu osso, não foi, amor? Hein? Esse osso aí era meu. Não tinha seu nome? Não tinha meu nome. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa é comer, é comer, comer, comer. Comer e dormir. E dormir, comer, comer e dormir. Hoje eu dormi até que hora, comadre? Hoje eu dormi até cinco horas. Dorme mesmo. É bom demais. Hoje eu vou botar pra arrombar mesmo, viu? Vai passar por cima pra arrombar. Não tá pra arrombar. Eu perdi o medo. A mãe disse, eu não vou deixar de ser quem eu sou, pra ser quem tu queira. Tá com medo da régua dela. Tá com medo. Não aguenta pressão, não. Não aguenta pressão, não. Receber muito comentário negativo, ela deixa de gravar. Não, deixa o pau quebrar na rua do meio. Não aguenta pressão, não é, amor? Olha aí. Queria ver o alalegro desse rei daí, era com um prato cheio de ouro. Mortadela. Mortadela. Tem quem faça comer nem ovo, nem mortadela. É mais tarde, nós vamos comer. Nós vamos ver quem é que come mais ouro. O rei e tu, mas... É hora de... Agora isso aqui é bom demais, ó. Vamos botar pra arrombar nessa porra. Aqui bota pra arrombar, chega desse macio. Ei, mãe. A mãe gosta mais de carne assada ou carne cozida? Eu gosto todo jeito. Pra mim foi carne. Uma mortadelazinha. O pano. Farofa de mortadela. Eu não gosto de mortadela, porque... Por que que tem a régua, o cascão? É? Não, não. É, irmã. É. O que que tem a régua? É a explicação. Hã? Porque tem repressão alta e mortadela é salgada. Aí é. Legal? Quem é de repressão alta não pode comer mortadela não, viu? Ei, amor. Quando eu digo assim, mãe vai querer jantar hoje, como é que ela diz? Vai jantar o quê? Não, ela pergunta assim, mãe vai querer jantar hoje, pergunta é o quê? O que é a janta? Mortadela, quer jantar não. Não, vem me dizer isso não. Não vem me dizer isso não. Quando é carne, quer jantar hoje. Quando diz que é urna, eu me lê. Não vem me dizer isso não. Pode dizer isso não. Não vem me dizer isso não, né, mãe? No dia desse eu... Preguiça, né? Que todo dia a gente tem barato de fogo de uma preguiça. Aí fiz... Bem ligerito eu rei uma mortadela. Só a rodela, zona. Quando ele levantou o prato aqui, ele disse... CD! Eu trabalho tanto, mulher. Dia de domingo eu comecei CD. Por verdade. Aí a babona foi fazer bisteca pro gênio querido. Pra ela e ele, né? Projeto tá onda, né, mãe? Nani, mulher, ele nem come, nem deixa as bichinhas comer. Quem é? Esse gado aqui é ruim. Olha, a bichinha botando a mão no prato. Vai, vaciado. Cama da moeda. Aqui como... Acho que tu come... Como 30 quilos de arroz por mês, irmão. Quanto. Porque aqui é quase 60 quilos de arroz por mês. Porque eu tenho uma cachorra também. Só como comida de panela. Minha cachorra não come ração. Tome arroz. Aí tem um bichinho que gosta de arroz. Tem um homem aqui que gosta de arroz. Isso. Gosto de todo. Não, mãe. Não tá parando lá. A garrafinha dela. Eita, tchau. Turtano só parece com refrigerante. Nem refrigerante você pode beber. Turtano? Hum. Corredor. Turtano, você coloca a foto. Ai. Eita, rapaziada. Se não for quinta-feira, nós vamos... Vamos mandar um corredorzão de boi. Cheio de turtano dentro. Vamos botar pra descer. Olha, comadre. Vamos botar pra... É com esse patifado, vai ser bonito. É pra roubar. É comadre. O pau vai quebrar na rua do meio, viu? Não, na rua do meio é o fim da rua. E nós moramos no fim da rua mesmo? E nós não moramos no fim da rua? Oi. Tá encarando aí. Hum? Deu a encarada aí contigo. Não aguarde muito não, mãe. Desceu agora. Deixa um pedacinho de carne pra mim. Eu não sei, não. Isso, mano. Ninguém tem medo de sair de sua carne, mulher. Torra, torra. Deixa pra tu. Fico pra tu. Hum. Eu não quero não, Fico, não. Por que tanto ela olha pro teu prato? Ela quer alguma coisa? Ela tá olhando se tu tá comendo mais carne que é pra ela comer também. Eu não, né? Eu tô achando que ele tá comendo a touca carne. Hum, hum, hum. Não vai tomar. É. Ela tá te dando uma piada. Aquele que eu vou comer mesmo, eu vou comer também. Não vai tomar. Não vai tomar. Não vai tomar. Não vai tomar. Puxar nada. Come. Come não. E não come? Não come porque eu não deixo, mãe. Não deixa tantinho aí de matiga pra morrer. É. Dá pra puxar aí, não. Não vai aí, ó. É. Aí é só puxar de bordo. Tem uma coisa aqui. Essa piraca aqui dá uns quatro pratos desse daí. Dá nada. Não dá, eu? Dá. Tá. É porque ela quer comer. Tem coisa melhor no mundo que quer comer. Qual são as melhores coisas do mundo, amor? A melhor coisa prazerosa do mundo, mãe. As coisas, a coisa melhor no mundo prazerosa. É, amar. Amar? Ah, essa velha tá procurando pra se coçar. Beijar. Eu? Amar, beijar. Beijar, mãe. Comer na boca. Comer. Comer. E dormir. A tia que tá. Amar, tá viúva há quantos anos? Ô, sol, cãe. Cinco anos. Cinco anos viúva. Ainda pensa em beijar. Ah. A mãe ainda se lembra de beijo? Não, é. Beijos e abraços. É com mais. É. E outras coisas. Cara do mal. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai. Não, você é tão exigente. Então, deixa o recado aí na rede social, ó. Mas, olha as exigências dela. Qual é? E aí, mãe? Eu quero arrumar um velho. Muito velho, não. Eu quero arrumar um velho. Muito velho, não. Eu quero arrumar um homem. Que dele no povo. Mas, deixa eu falar nome, mãe. Coisa de moral na hora do almoço. Não, não é nome, filho. Não, mas você disse... Pra trabalhar. Hum. Pra trabalhar, minha filha. Mas ele tem que ter o quê? Fazer a coisa. Tem que ter... Um carro. Uma casa boa pra morar com tudo dentro e um carro pra nós passear. Aí. A ré não é fraca não, né, garra? A ré não é isso? Pensando que a ré quer qualquer coisa? Nem o homem que vende queijo, ela quis. Tava cantando ela ali, ela não quis. Nunca basta que rir de tudo. Aí se surpreende. E o doido é pra comer queijo de graça. Ela não quis o queijeiro. O queijo é pra caçar no canto pra morrer. Olha. Anda, anda, doida. É, eu já disse uma coisa. Não, pra ir com a mãe tem que ter sangue no oi. A mãe faz portão, a mãe cria galinha. Desmancha seca, faz seca. Acabou? Bota o próprio. Ô, Glória. Aí. Vamos lá. A minha oi já chegou. Tá quase, né, amor? Ó, joga ozinho aqui. Deixa eu ligar tudo. Vai? Bota mais. Não. Não. Tá bom. Não, não. Já é aí, eu tô mesmo. Hum. Tá bom. É aí, eu já come demais. Não, a coisa negada, ela almoça. Hum. De três horas, come de novo. Rala mandioca, faz beiju. Ah, tu as mandioca coisas fazem beiju. Tá bom, tá? Não, ainda tem uma coisa ali, faz um beiju pra tu, gente. Eu deixei. Quanto minuto, neguinho? 14... Cadê a 15? Não bota nem caldo. É no molho, mãe. Nem faz recaldo pra tomar banho. Olha, botando mais. Tá bom. Quero mais. É babão, viu? Aí um baba o outro. Não sabe? Tá bom, amor. Olha. Tá muito seco. Hum. Xé. Cara é lisa dessa veinha. Aqui é a casa e o botão. Tem igual não, viu? Hum. Olha os gatinhos. Novinho, miando. É lá de baixo da geladeira que ela pariu. Pariu um rebanho de gato aqui, não foi? Olha o desmonteiro do medão de gato com o medão. E é do vizinho, hein? Não é daqui, não. Porque aqui só tem um macho. Quando bate num prato, os gatos correm. Tá aqui a bacia cheia de comida pra eles. Ai, senhor. Muito obrigada. Hum. Como é que tu diz toda a vida que tu come? Porque nos vídeos tu não tá dizendo. Que nunca o quê? Graças a Deus. Nunca faltou pão de cada dia pra nós. E nunca ele faltar. Amém. Vamos botar pra rambar. Nessa porra. Nessa porra. Quem manda aqui é nós. Tamo junto. E misturado. Ei, negra. A comadre rentou um negócio aí, né? Pra derrubar uns três sal do oito. Que ela viu na internet. Que ela viu na internet. O três sal dela era bem pequenininho. Com caroço. Aí ela botou. Começou a botar o bicho. O sinal. É um sinal. Aumentou, né? Tu viu o quê, mãe? Na internet? Diz aí. Botou o leite de mamão. Aí ela... Papou com o pescoço. Fui botar no sinal aqui. Papou com o tudo. Passei a noite sem dormir com o pano atacado aqui. E passei no... O óleo de... O leite de mamão. Papou com o... No outro dia, a mãe tava com um cordãozão de caroço aqui, ó. No pescoço. Tudo que ela vê na internet, ela quer fazer. Você correu o caroço, agora aumentou. É um sinal. Aumentou não. Aumentou? Aumentou o sinal. Ah, mãe. Eu vou mandar tirar esse cara. Não entendeu? Puxar assim, faz pra sair. Vamos, deixa de mexer, mãe. Faz mal. Eu vou mandar tirar. Tudo que ela vê na internet, ela quer fazer. Ela é a mãe deles, ó. Terrível. E aí, ela foi mudar de vestido. Que ela disse, nas graças do sangue, só com vestido. Se ela só gosta de vestido... Ela ganhou um cordão e um brinco da Diana. Só que não pode usar, que ela só usa cor de ouro. Quem só usa cor de ouro? A mãe. Diz que tem alergia. A Michelin. A mulher fica coçando, eu fico puxando. Só posso usar ouro. O cão é surro mesmo. A rosa é o cão, viu? Ai. Isso aí, rapaziada. Coisa boa. E aí, mas não para, não. Amanhã é o dia todo, nessa música. Chega. Manda um beijo da... A Liz. Beijo pra Liz. A Liz? Liz. Liz. Minas Gerais, ué. Ei, Liz, acabei de almoçar, ó. Um beijo. Lindo no meu coração. Você ama no meu... Eu lhe amo no meu coração. Você me ama no meu coração. Direto da mãe de Minas Gerais, mãe. Tá, ó. Longe. Um beijo, minha linda. Minha princesa. Muito obrigada, viu? Que nós abençoe nós todos, viu? Um beijo. Te amo. A Liz. 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 Eu te amo, Liz. Um beijo. Aí, quem quiser beijo da mãe, é só pedir, é, mãe? Que a mãe distribui. É. Bota pra arrombar. Eu boto é pra arrombar. Perdeu o medo. Perdeu o medo. O negrado aí criticou aí como ele tava botando pra arrombar, hora da refeição, hora sagrada. Aí a bichinha tava toda encuidinha. Digo, mãe, pra você ter vergonha de ser quem você é, não. Não, bota é pra arrombar nessa porra. Quem quiser gostar, tá, negrado. Não quiser paciência, né? Eu não quero saber que eu... Não é isso, sei lá, pifou, minha. Pifou. Não. E fosse, pô, o freste currou. Não, tá 20 minutos. O freste apagou. Pô, é porque vai pifar, cuida logo. Tá 20 minutos aqui. 20? Uhum. Rapaziada, tô de bola. Tamo junto, misturado. Compartilha esse vídeo aí. Comenta. Deixa o joinha. E até o próximo vídeo. Show, papai. E aí, te despede. Obrigada, meus amores. Vocês assistiram o nosso almoço. Oi. Que nós estamos com vocês juntos misturados. O botão pra arrombar. O botão pra arrombar. Show. Show de bola. O botão pra arrombar. Cê. O botão pra arrombar. Tá.